Olá, boa tarde, muito boa tarde para todos vocês. Boa tarde, meus amores do terceiro A, boa tarde, meus amores do terceiro B, boa tarde, família. Mais uma semana, a última semana, temos só que agradecer. Conseguimos chegar até o final com saúde, o que é mais importante. E sem deixar de passar para vocês o conteúdo necessário que vocês precisavam durante o ano. E isso é maravilhoso, né? Agradecer muito a Deus por isso. Que o Senhor abençoe a nossa aula, a nossa tarde, para que seja uma tarde bem alegre, bem saudável e proveitosa. Que o Senhor habite o seu coração, o meu coração e o coração de todas as pessoas. Enchendo de muita alegria, muita fé, muita esperança, muito agradecimento e muito amor. Hoje, nossa aula 148 de português. É a última aula de português do ano. Porque amanhã nós teremos produção de texto. Vamos lá fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu? Falamos sobre solidariedade. Produzimos textos sobre solidariedade, não é mesmo? Essa palavra nunca foi tão importante. Principalmente nesse momento de pandemia. O que é solidariedade? Vamos recordar? Solidariedade é eu me preocupar com o outro. Eu não me preocupar só com o meu bem-estar, só com a minha alegria, com a minha satisfação. Eu deixar de ser uma ilha, porque ninguém vive sozinho. E me preocupar com o bem-estar do outro. Eu doar alguma coisa para alguém. Eu posso doar alguma coisa material, que às vezes eu tenho a mais, que às vezes eu não estou usando, que para mim não tem utilidade e para o outro pode ser importante. Ou eu posso também ser solidário, estendendo a minha mão com uma palavra amiga, dando o meu ombro para que a pessoa possa chorar, colocar para fora suas tristezas. Dar o meu abraço neste momento, não está podendo abraçar, mas eu posso dar meu abraço virtual. Dar uma palavra de conforto, de consolo. Dar a minha amizade. Mostrar que ele é importante e que a gente se preocupa com a felicidade do outro. Olha esse abraço aí na gravura. Todos unidos, todos juntos, pela felicidade de todos, pelo bem-estar de todos. A minha felicidade é importante? O meu bem-estar é importante? Com certeza. Mas o do outro também é. Então é muito importante que todos nós estejamos bem. Que todos nós se realize, encontre a felicidade. E às vezes a felicidade, ela está em pequenas coisas. Às vezes em uma pequena palavra que a gente dá, a gente consegue fazer o outro feliz. Então, solidariedade é ajudar o outro, é me preocupar com o bem-estar do outro. Seja sempre solidário. Quando somos solidários, de repente a gente se depara que a pessoa mais feliz somos nós. Tenha certeza disso. Bom, durante o ano falamos também sobre uma forma de comunicação, que são os bilhetes. Os bilhetes são formas objetivas, formas simples da gente se comunicar com o outro. Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida em um pequeno papel. Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou um lembrete. Eu posso usar o bilhete. O bilhete é diferente da carta, porque o bilhete é algo bem objetivo, é pequeno, é rápido. Mas a gente tem que colocar o destinatário, que é para quem eu vou escrever o bilhete, o nome da pessoa. O remetente, que é quem está escrevendo o bilhete. É importante também que você coloque a data, dia, mês e ano que você está escrevendo o bilhete. E seja bem objetivo, quer dizer, vai logo direto ao assunto. O bilhete pode ser para dar um aviso a alguém, para fazer o convite para alguém, né? Então, ele tem várias funções. A função do bilhete é a comunicação rápida e objetiva. Essa é a função do bilhete. Nós estudamos durante o ano. Falamos sobre vários tipos de textos. Vamos recordar os textos instrucionais. A própria palavra já diz, instrucionais, é um texto que instrui, que traz uma instrução para a gente, que te dá o passo a passo de como fazer alguma coisa. Os textos instrucionais, eles fazem parte da vida cotidiana, do nosso dia a dia. O tempo todo para a gente se movimentar dentro da nossa casa, numa empresa, no trabalho, a gente precisa saber como fazer, como lidar com os instrumentos, com os equipamentos que a gente faz uso no dia a dia. E até a gente se acostumar a lidar com aquele aparelho, a gente precisa de um texto instrucional que nos ensina passo a passo de como lidar com aquilo. Por exemplo, a cozinheira, para fazer uma receita culinária, ela precisa do passo a passo de como fazer aquele prato, de como fazer aquela comida. O médico, ele passa para o paciente qual o medicamento que ele tem que tomar, como ele tem que tomar, qual a hora, qual a dosagem. O paciente precisa da receita, que é um texto instrucional. Instrui a ele como ele vai fazer o uso do medicamento. Então, os textos instrucionais, eles fazem parte da vida cotidiana, do nosso dia a dia. Experimentar uma receita culinária, pôr em funcionamento um aparelho doméstico, instalar um programa de computador, preencher o impresso, Encontrar uma morada. Tudo a gente precisa de um passo a passo para conseguir resolver tudo isso. E o que nos ajuda a resolver isso são os textos instrucionais. Ok? Recordaram? Bom, estudamos muito sobre substantivo, né? Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Mesa, cadeira, janela, sofá, tudo tem um nome e se chama substantivo. Quando o substantivo tem muitas quantidades, nós chamamos de substantivo simples. Quando o substantivo é único, nós chamamos de substantivo próprio, por exemplo. Nome de pessoas, cidade, países, né? É único. Então, ele é próprio. Por exemplo, Belo Horizonte, só existe um. É um substantivo próprio, se escreve com letra maiúscula. Brasil, né? Só existe um. É o nome do nosso país, é um substantivo próprio, se escreve com letra maiúscula. Guilhermina, a professora Guilhermina, só existe uma, eu, né? Então, é substantivo próprio, se escreve com letra maiúscula. Agora, o substantivo comum não, existem vários. Por exemplo, cadeira, tem várias cadeiras, cadeiras de vários tipos. Janela, existem várias, várias janelas. Animal, existem vários tipos de animais. E se escreve com letra minúscula. O grau do substantivo, ele pode estar no grau normal, no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Grau normal, por exemplo, olha aí o desenho. Casa, casa, está no tamanho normal, é grau normal. Casinha, está no grau diminutivo, pequeno, menor. Casarão, está no grau aumentativo, grande. Então, nós temos o grau diminutivo, é normal, diminutivo e aumentativo. Por exemplo, gato, grau normal, gatinho, diminutivo, gatão, gatão, aumentativo. É, vamos ver outra coisa. Mesa, mesa, tamanho normal. Mesinha, mesinha, é diminutivo. Mesona, aumentativo. Temos também o substantivo no grau masculino e feminino. Masculino se refere ao macho, ao homem. E feminino se refere à fêmea, à mulher. Veja alguns exemplos aí, nós temos boi masculino, vaca feminino, cachorro masculino, cadela feminina, carneiro masculino, ovelha feminino, zangão masculino, abelha feminino, bode masculino, cabra feminina, cavalo masculino, égua feminino, galo masculino, galinha feminino, menino masculino, menina feminino. Então, masculino se refere ao macho, ao homem. Macho no caso de animais, homem no caso do ser humano. E feminino, feminino, fêmea no caso dos animais, mulher no caso do ser humano. Temos também o substantivo no grau singular e plural. Singular como eu me refiro a apenas uma quantidade. Plural quando eu me refiro a muitas quantidades. Veja o exemplo. Bola, apenas uma. Singular. Bolas, mais de uma, plural. Saia, apenas uma, singular. Saias, mais de uma, plural. Sofá, um, singular. Sofás, dois, plural. Barco, um, singular. Barcos, dois, plural. Casa, uma, singular. Casas, duas, plural. Casas, bolsa, uma, singular. Bolsas, duas, plural. Camisa, uma, singular. Camisas, duas, plural. Carro, um, singular. Carros, dois, plural. Então, singular. O substantivo no singular. Quando eu me refiro, apenas uma quantidade. E no plural, quando eu me refiro a mais de uma quantidade. Estudamos também sobre dígrafos. Vamos lembrar o que é dígrafos? Dígrafo é o encontro de duas letras que formam um único fonema. Ou seja, um único som. Cada letra tem o seu som. No caso do dígrafo, duas letras se encontram e emitem apenas um som. Um dígrafo é uma sequência de duas letras que formam um único som. As letras perdem a sua unidade sonora, passando a representar um único fonema. Então, quando duas letras se juntam e perdem a sua unidade sonora, quer dizer, cada uma teria que emitir o seu som. E não, as duas se juntam e emitem um único fonema, um único som. Nós chamamos isso de dígrafo. O uso da letra M ou N. O M, ele é usado sempre antes das letras P e B. E o N é usado antes das outras consoantes. Por exemplo, na palavra tambor, antes do B, eu coloco M. Campo, antes do P, eu coloco M. Bombom, antes do B, eu coloco M. É canto, não tem P nem tem B, eu uso N. Tampar, antes do P, eu coloco M. Então, M sempre é usado antes do P e B. Eu sempre uso a letra M. Antes das outras consoantes, sempre uso a letra N. Divisão silábica. A palavra, ela é formada por sílaba, né? E quando eu vou passar de uma linha pra outra, aquela palavra não coube, eu tenho que fazer a divisão silábica, eu tenho que dividir ela em sílabas. Então, veja aí, a palavra brinquedo. Como que eu divido em sílaba? Brinquedo, essa palavra tem três sílabas. Martelo, martelo, essa palavra também tem três sílabas. Almoço, essa palavra também tem três sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. A palavra que tem apenas uma sílaba. Exemplo, diz, lá, pé, má, pá. Essas palavras, elas são classificadas como monossílabos. Por quê? Porque elas têm apenas uma única sílaba. Palavras que têm duas sílabas. Copo, mala, sala, vela. Essas palavras são classificadas como de sílabas. Por quê? Porque elas têm duas sílabas. Capitão, mochila, caderno. São palavras de... Martelo. São palavras que têm três sílabas. Essas palavras são classificadas como trisílabas. Por quê? Porque elas têm três sílabas. E a palavra que tem mais de três sílabas, como matemática, enriquecer. Elas são classificadas como policílabas, porque elas têm mais de três sílabas. Então, recordando, uma sílaba, monossílabo, duas sílabas, discílabo, três sílabas, trisílabo, mais de três sílabas, policílabo. Vamos lembrar o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é ação? Ação é movimento. Correr, falar, cantar, andar, dançar, comer. Tudo isso indica um movimento. Isso é um verbo de ação. Estado é um sentimento. Estar triste, nervoso, solitário. Isso é um verbo de estado. E fenômeno da natureza é uma ação vinda da natureza. Como trovejar, relampejar, ensolarar. São verbos de ação da natureza. O verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número e tempo, modo e voz. Verbo é sempre núcleo e recebe um complemento. Por exemplo, o verbo correr, ele é uma, ele provoca um movimento. Então, ele é uma ação. Triste, é um estado, um sentimento. E os outros, como eu falei, são fenômenos que vêm da natureza. Bom, meus amores. Tudo que é bom dura pouco. Né? A nossa aula está chegando ao final. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom descanso. Boas férias. Feliz Natal. E um ano de 2001 com muita saúde. Pra você e pra toda a sua família. Ó. Fiquem com Deus e mil beijos.